Eu quero dizer que foi aqui da ABI em que eu pela primeira vez na minha vida perdi a cerimônia, perdi o medo e fiz um discurso em que eu não saía pelas tangentes. Mesmo nos discursos mais emotivos, mais sinceros, quando lembrava do sofrimento do meu irmão, da minha mãe, da minha cunhada, eu dava um jeito de não atingir os militares, de não me insurgir contra eles. Mas foi aqui, num evento em que eu estava ao lado do Pisolato, ele não se lembra porque ele não me conhecia, e da senhora dele, nós estávamos sentados ali, viu Pisolato, naquela primeira fila, e eu vim fazer um discurso sobre o mensalão, que eu chamei de mentirão e continuo chamando de mentirão até hoje, porque aquilo foi um projeto do coluio que depois, por fim, alcançou o seu objetivo, que era tirar o PT do poder. Eles queriam desmoralizar toda aquela representação de ideológicos do governo do PT. Zé Dirceu, Zé Genuíno, aqueles legítimos e autênticos que sofreram, foram presos, tiveram que viver o exílio, foi para isso que eles fizeram o mensalão. E quando uma das ministras deu lá a sua sentença, ela condenou sem provas, e disse que estava condenando sem provas, sabia disso, porque a literatura jurídica permitia. Era isso que eles queriam fazer. E aquele jogo de capas, aqueles ministros com a capa preta para cá, capa preta para lá, gente empurrando cadeira para sentar, empurrando cadeira para levantar, às nossas custas, para destruir o nosso país. Isso não se faz. E a Globo nisso tudo. E eu passei a minha vida na Globo, quase 40 anos ali, e na hora em que não houve uma censura, eu pude ter coragem, eu falei demais, falei do Brizola, que não podia, e falava sempre. Falei de tantos que não podia falar. Então, eu nem sei por que eu fui demitida, mas eu acho que deve ter sido por isso. Então, falam muito do ovo, da serpente. Eu vou falar da serpente. A serpente é a Globo, gente. Porque é ela que influencia os outros. Ela que influencia a Folha, o Estadão, a Faz a Cabeça da Veja. É ela. Porque ela é a referência. Ela é que tem os melhores. Ela é que tem a melhor forma. E o pior conteúdo. Porque com essa forma linda, estética, de dentes brancos, aliás, eu quero clarear os meus, de dentes brancos, ela, o que ela pretende é nos enganar, é vender uma linda embalagem, fazer a gente acreditar, como acreditou no mensalão, que instituiu o judiciário midiático, o judiciário com botox. Antes disso, o ministro do STF não tinha botox, passou a ter. Entendeu? Agora estão todos facialmente harmonizados. Nós temos que ter coragem de dizer. Porque no Rio, ninguém faz um livro, ninguém faz uma peça de teatro, ninguém faz um filme, ninguém faz um show, se não tiver apoio da Globo. Ninguém faz um desfile de moda, ninguém faz uma conferência, ninguém faz um seminário. nada, se não tiver um apoio da Globo. Não faz rave, não faz nada, se não tiver. O único que conseguiu ser ele, independente da tirania da Globo, é o esposo da Carol. E, gente, eu estou tão feliz de poder dizer o que eu penso, de poder ser o que eu sou, e de poder dizer hoje aqui, que nós temos, sim, como bem disse aqui o meu querido Ricardo, Ricardo do Tom, Ricardo Nego Tom, como me disse o querido Ricardo, nós temos que ir para a rua, temos que ir. Eu acho, eu não tenho influência sobre o Lula, aliás, eu não tenho influência sobre ninguém, mas, eu tenho influência sobre o meu marido, sobre o meu filho, também não tenho. Acho que só sobre o meu marido, ou eu penso que tem. Também não tenho, né? Mas aí é isso, sabe, gente? A gente tem que ir para a rua, ou o nosso Líndio tem influência sobre o Lula, fala com ele, fala com ele, que ele tem que estar todo dia, nas lives, todo dia no Twitter, chamando para as ruas, porque senão ninguém vai. Ah, porque ninguém vai para a rua se chamar. Se não chamar, aí mesmo é que não vai. Temos que chamar, chamar todo dia, chamar todos os momentos, chamar sempre, motivar. Ele não precisa ir, nem deve, mas tem que chamar. Nós temos que ir para a rua. E eu tenho um problema de joelho, mas eu vou para a rua. Tá lendo. Eu vou para a rua. Eu vou para a rua, porque se a gente não for para a rua, eles vão, eles têm armas, eles têm miliciano, eles têm militares, eles têm estrutura, eles têm bilhões para comprar voto. 16 bilhões para o senhor Arthur Lira determinar quem vai votar em quê. O Arthur Lira concretizou o sonho dourado do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi preso e o Arthur Lira realizou. Entendeu? E ele é pior do que o Eduardo Cunha. Será que é possível ter alguém pior do que o Eduardo Cunha? Estou na dúvida. Retirem. Abafo o caso. Então é isso, gente. A gente tem que ir para a rua. A gente tem que ter coragem. O medo, eles é que têm que ter medo da gente. Tá? Muito obrigada. E a pergunta que eu vou fazer a você, Rodrigo Viana, é como é que a gente vai resolver esse problema dessa mídia corporativa tão mentirosa? Como? Como? Com a Miriam Leitano e o Sardenberg mentindo durante anos que a Petrobras estava quebrada e não estava e correu todo mundo para ser dono da Petrobras. E não tiveram dinheiro ainda para comprar toda. Tiveram que fatiar, a gente fatia um patinho para fazer carne assada. não é? Então é isso que eu quero... Patia é um tipo de carne. Mas então, gente, eu vou pedir a vocês paciência. Eu quero agradecer a vocês terem me escutado. Eu quero estar à altura de vocês, sobretudo à altura de vocês. Viu, André? Olha para mim. Viu, Ricardo? Eu quero estar à altura de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.